Milhares de fiéis assistiram a celebração da Via Sacra no Coliseu em Roma. Depois de suspensa por dois anos devido à pandemia, o Papa Francisco voltou a presidir a cerimônia no famoso Monumento Romano, onde os fiéis carregavam velas. O Papa, que condenou o conflito na Ucrânia e pediu um cessar-fogo na Páscoa, rezou para que os adversários apertem as mãos e provem o perdão mútuo. — Desarme a mão levantada de irmão contra irmão, disse o líder católico. Entre as famílias encarregadas de carregar a cruz em cada uma das 14 estações, estavam duas mulheres, uma russa e uma ucraniana, que são amigas de longa data. As mulheres carregaram a cruz durante uma parte da Via Sacra. Mas a iniciativa do Vaticano, concebida como um gesto de reconciliação diante da guerra que começou em fevereiro, não foi bem recebida pelas autoridades ucranianas. Na última terça-feira, o chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Dom Svetoslav Shevchuk, denunciou o que considerou uma ideia inadequada, prematura e ambígua. Segundo ele, não leva em conta o contexto da agressão militar russa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL